Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital A trombose venosa profunda é uma doença silenciosa e fatal Fique bem ligado agora no TPM você vai ficar sabendo sobre tudo isso Olá, boa noite O TPM hoje está aqui com o Dr. Denizar Olmo Júnior, angiologista e nós vamos falar sobre um problema muito sério Tudo bem, Dr.? Tudo bem Prazer imenso tê-lo conosco aqui Prazer é meu, agradeço o convite Dr. Denizar O que vem a ser essa trombose venosa profunda? Até que o nome é bonito mas eu acho que a coisa não é boa Pois é A trombose venosa profunda ela é uma solidificação ou seja, a coagulação do sangue dentro das veias do sistema venoso profundo A gente tem no nosso organismo o sistema venoso superficial que são essas veias que a gente visualiza Certo E as veias que passam dentro da nossa musculatura que faz parte do sistema venoso profundo É uma diferença importante porque essas veias profundas são praticamente as responsáveis por todo o retorno do sangue do nosso organismo com algumas exceções mas basicamente o retorno venoso é feito através dela E quando ocorre a solidificação do sangue o sangue vai para o organismo pelas artérias E sobe e volta para o coração E sobe pelas veias para o coração Essa é uma diferença importante Por quê? Quando o sangue coagula dentro de uma artéria que é a ida do sangue para o organismo você pode ter o que a gente chama de gangrena e isso leva a amputação de perna A trombose venosa isso não acontece É o retorno do sangue Então o sangue chegando não tendo por onde retornar o membro demacia e incha muito E o que acontece? A pessoa tem uma predisposição a isso ou não? O que causa, doutor? Existem pessoas que têm algumas doenças que são chamadas de trombofilias Isso leva a uma certa predisposição Mas a trombose venosa não compromete somente essas pessoas Elas podem comprometer pessoas que basicamente não tem nenhuma doença aparente Por exemplo, a pessoa é um atleta ele pode estar jogando futebol fraturar uma perna e ficar imobilizado Então pode comprometer pessoas sadias também Olha só, hein? Doutor, outra coisa Essa trombose venosa profunda atinge que parte do corpo? O corpo todo? Como que é isso? Ela pode comprometer qualquer veia do organismo Qualquer lugar do corpo? Qualquer lugar do corpo Mas basicamente o ponto mais frequente 80% das trombose compromete membros inferiores perna e coxa um pouco menos nas veias ilíacas que é veia dentro do abdômen 10% veias de braço e antebraço e assim, felizmente com muita raridade veias do sistema nervoso central dentro do cérebro Nossa, menos mal, hein? Porque a coisa é complicada É, claro Agora, doutor, quais são os sintomas? Além de a gente observar que aquele membro pode ficar edemaciado que é inchado, gente O que é que a pessoa pode sentir? Roxo, como é que? Exato A trombose venosa, quando ela é de uma veia muito alta proximal, que a gente chama quanto mais perto do coração, mais proximal a gente usa o sistema de medicina Os sintomas vão ser mais importantes O inchaço é o sintoma que mais chama a atenção do paciente Aí a perna, por exemplo, toda vai inchar Se ela é mais profissional Se é uma trombose mais alta Dependendo do nível dessa obstrução vai inchar só a perna ou vai inchar perna e coxa, né? E o sintoma básico é o inchaço é o que mais chama a atenção do paciente Eventualmente ele tem dor mas ele relaciona a dor Ah, eu dormi de mau jeito eu caí, eu bati Mas quando começa a inchar e a dor se acentua Aí ele começa a ficar atento Aí ele corta o médico E não fica avermelhado nada É só o inchaço Exato Quando a trombose é maciça que pega uma veia muito importante e há um bloqueio muito importante do retorno do sangue você pode ter o arrochamento que a gente chama de cianose Ah, certo Em algumas exceções quando a trombose também é muito importante devido a resistência do sangue chegar porque o sangue não volta mais então ele não consegue ir também porque essa pressão aumenta ele pode ficar pálido por falta do sangue ele não consegue chegar comprometendo até o sistema arterial Isso é raro Nessa situação pode chegar a acontecer a amputação do membro Olha Que não é frequente na trombose venosa E sim na arterial que é diferente Que é diferente Porque o sangue não chega Cada um é cada um Exato Então só para esclarecer é como se entupisse realmente aquela veia e aí impede o retorno do sangue faltando toda essa circulação e provocando tudo isso Exato O doutor Denizar vai continuar te explicando e a mim também mas agora é a hora da nossa patrocinadora Fisioforma É, Zezé vamos falar agora sobre fisioforma estética de resultados Você que está aí em casa me assistindo deve saber o tanto que incomoda o excesso de pelos pois essa é a época certa para você fazer a sua depilação progressiva definitiva na fisioforma e ficar livre de vez desses pelos que tão se incomodam com essa depilação feita com a luz intensa pulsada ela vai matar o pelo lá na célula germinativa e esse pelo não vai germinar mais após algumas sessões olha, uma maravilha você está livre mesmo dos pelos pode fazer em qualquer parte do corpo e qualquer tom de pele viu agora se você quer ficar com uma pele mais jovem mais bonita faça então o foto o rejuvenescimento também na fisioforma para amenizar rugas manchas senis marcas de expressão ficar com uma pele revitalizada é a chamada plástica sem bisturi porque os tratamentos da fisioforma não são invasivos então já sabe que a estética de resultados é só ligar em qualquer uma das unidades os telefones estão passando aqui e agendar a sua avaliação bom, eu diria para as mulheres para que elas venham até a fisioforma e comprove o resultado como eu comprovei você viu só basta dar uma ligadinha em qualquer unidade da fisioforma agendar uma avaliação que o corpo vai ficar tudo de bom para o verão nosso comercial e nós voltamos já já não sai daí não se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu está perdendo tempo e vendas as maiores de toda a região anunciam no maior classificado o Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar e você que quer comprar um carro não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu encontre seu carro e depois vá só fechar negócio ganhe tempo e dinheiro quer comprar ou vender acesse www.clicouvendeu.com.br o seu classificado digital há mais de 15 anos no mercado a Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais encontrei na Fisioforma um tratamento que eu gostei fiquei muito satisfeita e foi assim muito rápido que eu vi o resultado e todo mundo pergunta realmente o tratamento da Fisioforma é verdadeiro? é verdadeiro agende a sua avaliação que eu vi o resultado